E o Ministério da Saúde entregou 13 milhões e 500 mil doses de vacina contra a Covid em 5 dias. A distribuição começou na última quarta-feira e terminou neste domingo. Foram 3 milhões de doses da Janssen, 3 milhões e 33 mil da Pfizer e 7 milhões e 15 mil da AstraZeneca. Momento Saúde Vamos ver agora aqui no telão como está a vacinação contra a Covid pelo país. Vamos lá, até agora foram distribuídas aí pelo país 143 milhões 208 mil 406 doses. Dessas doses foram aplicadas 105 milhões 299 mil 309. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam em 77 milhões 651 mil. E as pessoas que tomaram as duas doses da vacina, incluído a de dose única, passam de 27 milhões 647 mil.